Sim, o grupo do Tite, os jogadores e o Tite cumpriram com louvor a sua tarefa no período Copa América, não dá nem para falar nada, os pequenos tropeços que aconteceram, que foi a derrota para o Juventude e esse empate contra o Cuiabá, foram momentos que você via que foi uma questão de exaustão, o time foi até o limite que tinha e não conseguiu dar mais do que aquilo, mas mesmo dentro desse processo de dificuldade física, conseguiu administrar bem e ter resultados bons em jogos, ganhou quase sempre no Maracanã, com exceção desse jogo do Cuiabá, ganhou jogo fora contra um adversário difícil como é o Atlético Mineiro, enfim, teve uma campanha carregada pelo Pedro, Gerson, Davi Luiz, alguns jogadores que apareceram bem, como o Wesley, o Luiz Araújo, que foram exigidos e entregaram nesse período e agora vai ter de volta a Suat, como falava o Apolinho, vai voltar a Suat lá do Uruguai, tem que ver como é que volta a Suat, porque o Biel só tinha dito que o Vinha estava depauperado lá, ontem o Delacruz saiu mancando, assim como para o Palmeiras também tem uma preocupação que os Uruguais arrebentaram o Rios ali no mais jogado, não deu nem falta e ele saiu de maca, depois a gente pode falar mais disso, mas em geral as seleções entregam um produto meio danificado, digamos assim, já vem com aquele selinho de usado, digamos assim, mas hoje é o último jogo, acho que o time tem uma tendência de ter um rendimento melhor do que o jogo contra o Cuiabá, porque teve um período de descanso, um período grande de sábado, grande padrão, futebol brasileiro, claro, mas teve quatro dias entre os dois jogos, então eu acho que dá para prever isso, tem um problema que é a escalação, não tem ponto esquerda, então vai ter que escalar o Matheus Gonçalves, que entrou no finalzinho de último jogo, porque tanto o Bruno Henrique quanto o Cebolinha estão machucados, até a exigência física levou o time a ter muitas contusões, então vai ter essa questão, além da dificuldade de jogar contra o time do Voivoda, que se defende muito bem, mas de qualquer jeito, independente do resultado, acho que cumpriu com louvor, porque de qualquer jeito, mesmo que perca a liderança eventualmente nessa quinta-feira, se manteve ali no bolo dos 3-4, que era o objetivo, e aí tendo de volta os seus titulares, a tendência é ter uma melhora, ainda tem uma possibilidade aí de chegadas de jogadores na janela, tem duas negociações em curso aí que tem uma chance, o Marcos Antônio e o Claudinho, eu acho que o Claudinho sempre é uma negociação difícil, mas a do Marcos Antônio parece mais próxima, e que aí você teria um reforço ali para o meio de campo, porque foi um setor justamente que o Flamengo sofreu bastante durante esse período aí, porque não tinha o De La Cruz, o Arrascaeta e o Pulgar até agora, o Pulgar já está de volta tem uma semana, então a previsão é de uma melhora do time, e cumpriu com louvor, parabéns ao Tite e os jogadores que se sacrificaram aí, óbvio que o Flamengo não é o único que teve problemas, mas a perda de 4, 5 titulares é significativa. O Alícia, o Flamengo está na liderança, tudo bem, o Botafogo, depende do que acontecer hoje, e o que acontecer na rodada pode ultrapassar e tal, agora tem o Botafogo, tem o Palmeiras, tem o Bahia que jogou ontem com 30, tem o São Paulo que joga hoje com 27, o Cruzeiro com 26, chegando. E onde eu quero chegar? Botafogo, Cruzeiro, vão abrir o bolso nessa janela, mas vão abrir o bolso com vontade, o Cruzeiro vai transformar o time dele, já está bom, vai ficar melhor, o Botafogo também. E o Palmeiras, que joga hoje também, tem a sua questão com o Dudu, quem vai incomodar o Flamengo dessa turma toda? Os ricaços, o Palmeiras, o que você acha? O Palmeiras e o Flamengo continuam sendo, para mim, os favoritos, até por ter uma continuidade de trabalho. O Flamengo, além de ter uma continuidade com o Tite desde o ano passado, tem para mim o melhor elenco, e isso ficou claro na Copa América, muita gente falava, não, mas esse elenco, esse elenco reserva não é tão forte quanto as pessoas pensam. Imagina se fosse, a janela de oportunidade que os outros clubes tinham para tentar derrubar, especialmente o Flamengo, que foi o clube mais afetado pela Copa América, passou. E o Flamengo é o líder do campeonato. Continua achando o Palmeiras muito forte, porque tem brigado por todos os títulos, desde a chegada do Abel no final de 2020. O Botafogo também, que resta ver o Botafogo, se vai conseguir brigar até o final, mas vai ter time para isso, já tem time para isso, e depois da janela ainda mais. E o Cruzeiro, eu fico com essa curiosidade, Cruzeiro e Bahia, a partir do momento que voltarem agora em agosto, Copa do Brasil e Libertadores. Porque a gente viveu um momento de uma competição só. Jogo toda hora, quarta e domingo, mas uma competição só. A partir do momento em que esses clubes começarem a precisar priorizar, Botafogo e Palmeiras, que inclusive se enfrentam pela Libertadores, Flamengo, esses clubes que vão brigar pela principal competição continental, se isso vai abrir uma janela de oportunidade para a Bahia e Cruzeiro, tentarem buscar ali. Chance de serem campeões brasileiros, eu acho difícil, porque é um campeonato muito longo, e a gente está falando de adversários, que já são muito fortes, que ganham tudo nos últimos anos, e que tem uma janela bastante significativa. O Flamengo talvez menos, se não vierem esses dois jogadores na janela, mas o Palmeiras fez uma janela forte, normalmente não faz grandes contratações, e trouxe aí destaque para o Felipe Anderson, o Giai, então é um time que também se fortalece na janela. Então eu continuo achando que a briga maior é entre Flamengo e Palmeiras, mas com o Botafogo logo atrás, mas acho que a volta das outras competições pode dar oportunidade de o Cruzeiro, por exemplo, o Bahia, dizer assim, o nosso foco é o campeonato brasileiro. Então aqui a gente vai jogar tudo, e os outros vão ter que tomar decisões, vão ter que fazer escolhas, e talvez num determinado momento priorizar uma Libertadores da vida e abrir espaço no brasileiro. A má notícia para quem vem atrás é o Flamengo precisou fazer escolha, quer dizer, não foi uma escolha, o Flamengo ficou sem os seus principais jogadores e é líder do campeonato mesmo assim. Então mesmo que em algum momento priorize outra competição, continua muito forte no brasileiro. Mas assim, a minha grande curiosidade agora para o segundo semestre, para a volta do pós-Copa América e a volta das outras competições, é o Cruzeiro. E como esse Cruzeiro reforçado vai brigar na ponta. O Cruzeiro como ele está hoje, eu acho difícil ele brigar pelo título até o final, pela força dos outros que eu mencionei. Mas ele reforçado, eu acho que vai dar uma briga boa no campeonato brasileiro até as últimas rodadas. E é isso, né? A hora que voltarem as outras competições, a coisa vai ficar ainda um pouco mais emocionante. Vocês falavam aí há pouco só da Copa América, pontuar isso, como é duro, como o Rodrigo mencionou, receber o jogador, ficar sem os jogadores e quando receber, receber o cara todo arrebentado. Porque além dos jogos, das dificuldades, do calendário apertadinho da Copa América, haja porradaria, haja pancada. Ontem, por exemplo, o Richard Hill saiu lá, mancando, apanhou pra caramba, outros jogadores também. Aquelas coisas, você empresta tipo o seu carro, você que tem carro, empresta o carro, claro, empresta, o cara devolve o carro destruído pra você. Não, eu usei aí um pouquinho, fiz um rali com o teu carro e tal. É mais ou menos isso a Copa América. Falando em coisas absurdas, a gente vai ver uma cena agora, já aviso que são cenas fortes, então, preparem-se. Uma coisa inacreditável que aconteceu em Goiás, na segunda divisão do campeonato local. Um policial simplesmente baleou, deu um tiro no goleiro de um time. Dá uma olhada, olha isso aí. Olha lá, olha a distância que o cara está, qual o tipo de confusão que está acontecendo ali, a ponto do cara dar um tiro de bala de borracha no goleiro. Olha essa cena. Ele deu um tiro, ô Tironi, pela cena que está vendo isso aí, ele deu um tiro porque o cara falou alguma coisa pra ele. Foi claramente isso. Ou seja, o jogador falou alguma coisa pra ele e ele deu um tiro no cara. Essa é a PM. Está na frente da câmera, mas essa é a PM diariamente do Brasil, em todos os estados. A gente mostrou aí de Goiás, mas, olha, em São Paulo, no Rio, na Bahia, é tudo igual. Eles agem desse jeito. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo não, porque eu estou no Rio, mas em São Paulo, o torcedor do São Paulo morreu com uma bala de borracha. Isso, exatamente. Na cabeça. A troca de nada. Ele estava ali no meio, claramente pelo perfil dele, não era um cara de briga. Inclusive, ele tinha, acho que até uma questão de, ele não tinha a audição muito boa, alguma coisa assim. Ele tomou um tiro na cabeça. É, tomou um tiro na cabeça. Então, a PM é isso aí. Só que dessa vez eu fui filmado. A aberração é só que foi filmado. Inacreditável. Pode falar, Ulisse. Pode falar. Se a gente comparar com o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, entre Colômbia e Uruguai, de porrada na arquibancada, jogador na arquibancada, imagina se fosse aqui. Se numa confusão dessa que a gente estava vendo que não era nada demais, ontem até alguém falava, nossa, como é que a polícia deixa acontecer uma confusão dessa? Acho que não tem ninguém nem esperando que possa acontecer uma coisa dessa para ser coibido dessa forma. Mas é exatamente o que o Rodrigo falou. Essa é a realidade. A PM do Rio deu um tiro no argentino, dentro do Maracanã. A PM do Rio de Janeiro deu um tiro no argentino num jogo de libertadores do Fluminense. Deu um tiro. Começou uma briga, o cara falou um negócio, ele falou, aí deu um tiro no argentino. O nome do goleiro que sofreu esse, enfim, sei lá como classificar isso, sofreu essa bala, esse atentado, é Ramon Souza, ele é do Grêmio Anápolis, ele levou um tiro de bala de borracha na perna, efetuado por esse policial que a gente viu aí, depois da partida do time dele contra o Centro-Oeste pela divisão de acesso do campeonato goiano ontem à noite. O Rodrigo lembrou daquela, do menino que morreu, o nome dele era Thiago, se eu não me engano, que morreu na final da Copa do Brasil. Sim, só para pontuar, não era a briga de torcida, não tinha nada acontecendo naquele momento quando aquele menino morreu, era simplesmente os torcedores do São Paulo que não ganhavam nada há 300 anos querendo ver se os jogadores iam aparecer ali no portão principal do Morumbi. Era ali que eles estavam. Estavam todo mundo ali em festa e aí a polícia resolveu falar assim, não, vamos acabar com esse negócio aqui. Começou a dar tiro em todo mundo e matou esse menino. Então, foi isso que aconteceu, um negócio inacreditável, não sei nem como classificar isso, Perrone. A falta de preparo, claro que existem policiais militares bons, mas a falta de preparo de grande parte da polícia militar. E acho que o grande problema é o seguinte, que a gente vai vendo essas coisas, elas vão acontecendo, o que aconteceu aí é um absurdo, é uma coisa que não pode ficar meia hora sem uma resposta forte. E as coisas acontecem e beleza, oh, nossa, aconteceu, e continua assim, não tem mudança nenhuma, vai acontecendo. Por que tem a necessidade do policial estar com uma arma dessa dentro do campo? Qual a necessidade? No estádio, você já discute, precisa realmente estar com esse tipo de arma lá dentro? Então, assim, acho que ninguém, acho que essa reflexão não vai existir, esse problema não vai ser debatido a fundo, as coisas vão continuando. E aí a gente pensa, pô, isso aconteceu num campo de futebol, com jogadores ali, com todo mundo vendo, com câmera, com torcida. Aí você pensa na polícia militar, num cara despreparado, num policial militar despreparado, agindo numa periferia. Você desliga a câmera lá e tal, do pessoal, e aí? E o que acontece? Quer dizer, é gravíssimo, e o pior é que isso vai passar, entendeu? A gente vai ver, vai debater, mas quem tem que tomar atitude não vai tomar. Aliás, parênteses, o esforço aqui em São Paulo que está sendo feito para o pessoal não usar a câmera nas incursões da polícia é realmente comovente, se fizesse esse esforço para outras coisas seria bem interessante. E o Fábio, o PP fala, com certeza, esses lacradores, quando precisar, não vão chamar a polícia, eles são mal preparados. Eu não sei, meu Fábio, ou Fábio, mas se você precisar da polícia, e aparecer esse policial aí... Mas chamar a polícia ele vai sair atirando na gente? Isso. O policial é prestador de serviço. Nossa, ele que é de todos nós. E aí, ele acha que o policial, porque tem uma arma, pode sair atirando nas pessoas. Aliás, vou só lembrar aqui, Tironi, o cabo da PM que deu o tiro no torcedor são paulino, foi indiciado, só que está respondendo em liberdade. Apesar de ficar claro que foi ele que atirou e matou a pessoa, o Thiago, o nome dele, o cabo aqui, Wesley Dias, que é o cabo da PM, estou vendo aqui, está respondendo em liberdade, mas está indiciado por homicídio culposo. Exatamente. Essa é a situação desse caso que aconteceu aqui em São Paulo. O pessoal falou assim, agora a polícia não tem que usar arma, tem que usar arma, direito, não desse jeito, como esse policial falou. E aí, para você, Fábio, você falou que a gente não ia chamar a polícia, espero que quando tiver um problema policial, esse policial vai lá atender você, vamos ver como é que ele vai tratar as pessoas lá. Enfim, o caso aconteceu lá em Goiânia.